Música Esse curso é um resgate. A nova cozinha nordestina é fruto de quem veio antes da gente. É um profundo respeito pela história e pelos insumos locais. Aqui no Nordeste, 24 horas ou 48 horas no máximo, esse sabor vai estar desidratado. A tapioca com a carne de sol. E aí veio a ideia de usar a carne de sol crua, como tartar, e fazer uma tapioca suflada. O curso Nova Cozinha Nordestina é pra você que sente a conexão entre o prato, a terra e o povo. No primeiro módulo, a gente vai falar de carne de sol em nove videoaulas. Esse sal vai agir, vai queimar essa carne. A gente vai fazer uma selagem a frio. A gente tem uma massa homogênea, ao mesmo tempo rústica. Eu sou o Nildo Rocha e essas são as minhas primeiras videoaulas pra vocês. Acesse o link e vamos pra cozinha. O Nildo Rocha e o Nildo Rocha Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais. E aqui está o link, ele vai estar sempre aqui, o link pra você acessar o curso ou continuar assistir o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então clicando aqui ou aqui embaixo, você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.